Galera, beleza? Tudo bem? Deixa o like Se inscreve no canal e se inscreve aqui para esse vídeo aqui muito especial, galera Muito Se eu acredito, tá sujo Sério Mas eu tô aqui pra um vídeo muito especial, galera Eu acabei de ficar sabendo Eu acabei de terminar de fazer a live de Five Nights Threads Ultimate Custom Light Você tá vendo isso no dia que eu vou sona Essa semana eu fiz Semana passada eu fiz uma live de terror aqui no canal Mas eu acabei de ter uma das melhores notícias A melhor notícia desse mês até agora, galera Saiu o teaser Para trailer, né? Tá aqui o título teaser trailer Mas de Subnautica 2 Eu achei meio estranho porque eu esperava que Subnautica Binozinho não fosse o 2, né? Mas não, pelo visto é só uma delice entre elas, né? Mas já bora ver, galera Tem só um minuto e 19, como você pode ver aí na tela, né? Mas bora vir agora assistir Desculpa se ficar um som meio bugado Eu vou tentar ficar calado porque pra eu escutar também Eu preciso escutar, né? Também Pra não só você escutar E vai acabar sendo o som aqui da câmera Por isso eu vou ficar calado Durante o trailer inteiro e depois eu comento por cima Então bora ver Mano Nosso jogo tá muito mais lindo Crítico Ó, já tem um Eita Isso Oxigênio aí, ó Conta cá Isso, isso Será que aqui não O povo neve é tão pacífico? Não Emergência crítica É É a É emergência crítica Oxigênio Oxigênio Que isso Ih, bicho que sobe Tem luz aí Não Novo veículo, será? Novo veículo, será? É o novo veículo Nossa, mano É do outro veículo Mais um novo veículo Oi Não Não Subnautica 2 Subnautica 2 Não vai ter Para Playstation, né Como vocês podem ver aí, ó Steam Epic Store Game Pass Do Xbox, né E Xbox Series S Né Ou seja Se o jogo lançar Quando lançar Em 2025 O acesso atispado Vem em 2025 Quando lançar Eu vou ter que gravar pelo PC, né Um pouco triste Porque pelo PC É o pior jeito Aqui na minha opinião De eu conseguir gravar As lives pra vocês Live e vídeo Mas galera Olha isso Não Tem mais alguma coisa Só 8 segundos de trailer Mas tem mais alguma coisa Wishlist Today O que é Wishlist Today Mesmo, galera Pera aí Já volto Vim aqui É lista de desejos Tá Já tem como Colocar na lista De desejos Então Não, pera aí Pera aí Vocês estão vendo Algumas coisinhas Aí Não sei se era pra ir Deixa eu vir aqui Subnautica Cadê Subnautica 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 Deep Deep Out of the blood Não sei se não Será que isso Aqui ó Subnautica 2 Se eu pesquisar Subnautica Aparece o mesmo trailer E temos Olha Mano Tá Tem umas pedras Tipo Aquelas pedras Propra Subnautica Que tinha no primeiro jogo Mas Essas coisas aqui Na mão Será que vai ter Como ter Aquela arminha Do Simoth Por exemplo Do Trágica Marão Também Nas mãos Para disparar Olha Esse bicho Tem muita cara Daqueles bichos Que controlam a mente Tem muita cara Tinha no primeiro jogo Se não me engano Tem no segundo também Eu acho que tem Mas tem muita cara Mano Dá pra ver Como esse jogo Tá lindo Na moral Olha isso Aqui ó Novo veículo Aqui ó O veículo Tem alguma coisa Pra trás dele Não Não sei direito O que vai ser Aqui Porque ele parece Tão pequeno Parece um Simoth Assim Tá ligado Não parece um Simoth Parece bem menor Mas esses bichos Aqui no canto Esse bicho Aqui Esse caranguejo Mano Olha isso Caranguejo Pra mim é tudo legal Perdão aí Especialista Mas Olha que da hora Mano Eu achei que Quando eu vi no trailer Eu achei que ele era pacífico Eu achei que ele Era um Leviatã pacífico Tipo Costa Recife Mas não Parece ser agressivo Tô olhando diretamente Pra aqui Pra esse veículo Mano Ah ele É galera Desculpa se tá um som De fundo aí De uma coisa assim Que tá até uma construção Aqui perto Mano Olha isso Nossa É como se fosse uma Lavazone Tem Esse peixe Parece aquele Parasita Não lembro qual o nome Simbionte Parece aquele simbionte Do simbionte Do simbionte Só que maior Nossa Parece bem maior Tem mais Tem ó Olha como tá o scanner Mano Não Na hora Olha como tá o scanner Bonitão Ó Não Tá lindão o scanner Tá E é só isso E tinha uma coisa Que tem uma Imagem do scanner Vem desses outros bichos Né Aqui ó Megulho de cabeça Subnauticador Jogo sobrevivem Sem mar aberto Jogo sozinho Ou com amigos Não Não vai ter Multiplay isso aqui Com amigos Quando explora Biomas atraentes E descubra Criaturas É É Fragantes Cria veículos Ferramentas E bases Para sobreviver Nesse misterioso Mundo alienígena Mano Dá as voltas Isso aí Cadê o terror Aqui né Não tá dizendo ali Nenhuma Coisa que tá dizendo Que é terror Ah não Ah esquece Esse aqui não é Marca do jogo não Perdão Lê errado Mas ó Jogo em acesso Antecipado Tá Adiciona a lista De desejos Pelo Pelo amor Adiciona a lista De desejos Na moral Tá Bugger Nem tem jogo Pra conseguir Relatar o bug Né Mas galera Esse aqui Esse jogo Vai tá muito bom Tá Já tô ouvindo Isso aqui Na moral galera Isso aqui Tá muito bom Mano Esse Não O jogo tá lindo Vocês podem ver aqui ó Isso aqui é Com certeza Imagem do jogo Né Arte conceptual Como é que fala Esqueci Arte conceptual Não Conceptual Conceptual Não lembro agora Como é que fala Mas isso aqui não é arte não Pô Isso aqui é o jogo Jogo Olha como isso tá lindo Nem sei se vai conseguir Rodar no PC Quando lançar Mas olha isso aqui Não Esse bicho aqui tá muito bom Tá Essa área aqui Meio vermelhada Como se fosse uma lava zone Tá ligado Esse bicho aqui mano Junto com esse Veículo novo aí Dá pra ver que isso aqui Não é uma área Uma área um pouco funda Dá pra ver pela iluminação Da área Não é uma área Nem tão na superfície Nem tão funda Porque ainda tá chegando Iluminação Essa aqui Tem cara de ser um Reef Né O Reef É que é Costa Recife Mas tem cara Daquele bioma vermelho Eu fiz a base No Subnautica 1 Tem cara daquele bioma Esse matinho Essa estrutura Assim Atrás Isso aqui tem cara De ser a área inicial Lá do primeiro Também Esse negócio aqui Essa estruturazinha aqui Mas não tenho certeza Né Mas isso aqui Isso aqui tá com cara Que não é a área inicial Do jogo Tá Isso aqui não tem cara De ser a área inicial Do jogo Né Talvez seja Talvez né Talvez seja Isso aqui com certeza Não é né Mas talvez Isso aqui também seja Na verdade Isso aqui tem bastante Cara de área inicial Na verdade Também Tá fazendo barulho Aqui Será que eu tô passando Em cima do outro cabo Né Mas tá muito legal Tá galera Já tá na lista De desejos aí Namora Olha isso galera Aqui tá outra De novo Não tem nada de mais É a mesma coisa Né Tenho até um segundo a menos Mas se não me engano No youtube Considera Um minuto a mais Moral Não Mas esse bicho aqui Não Eu falei que ia comentar Por cima do trailer Mas esse bicho Não Deixa eu voltar ali Pro trailer Pra comentar Por cima Tá voltando aqui Pro trailer Galera Vou deixar sem som Pra ir comentando Aqui né A gente pode ver Aqui o início Parece que o pro Octagonista Tá caindo Nas profundezas Tem cara de ser A deathzone Desse jogo Né Tem um peixe ali Não Isso aqui sim Isso aqui tem Esse aqui com certeza Era inicial Tá Isso aqui com certeza Era inicial Bem na super Nossa Agora que eu vi É como se fosse uma construção Aqui atrás Será que uma construção Desses corais Assim ó Isso aqui tem muito cara De ser um novo peiper Tá galera O novo peiper Porque aqui ó Pode ver até Que na imagem Do jogo Foi extrato O jogo Como subnáutico Aqui ó Tá ligado Mas tem muito Aqui ó Tem muita cara De ser um novo peiper Deixa eu dar like Não sei porque eu não deixei Mas tem muita cara De ser um novo peiper Colocaram até Na imagem De perfil Da conta Mas olha Isso tá E tá ali ó Avergência Oxigênio crítico Avergência Oxigênio crítico O scanner e tal Dá pra ver que o scanner Tá bem diferente Esse bicho aí ó Na moral Esse bicho tem Não sei porque Ele tem uma cara De leviatã Pacífico né Vocês podem ver A mais nessa altura De superfície né Ah mas o Reef Leviathan Também ficava na superfície Também ficava Bem na superfície Em vários locais Mas esse bicho também Ele saiu ó Ele saiu do chão Imagina você tá ali Olhando do nada Levanta um bichão Assim tá ligado Se isso realmente acontecer No jogo vai ser Muito da hora Mas olha lá Calmou 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 Deixa pro bicho passar Ó tem alguma construção Nossa tem várias Não Uma bem grande Na verdade Não tem um pouco mais Aqui pro fundo também Nossa tem várias Construções antigas né Será que Realmente serão construções Ou é apenas Cenário ou Ou Sei lá Outra coisa né Nossa peraí Passou algum bicho atrás Fazer só o oxigênio Passou Não acho que foi a mão Eu acho que foi a mão Deve ter sido a mão Deve ter sido a mão Aí chega aí ó Outra pessoa aí Não tem legenda né Não há na legenda Tá Porque não tem fala também né Mas olha Parece que isso aqui O jogo já revela Que vai ter Esse multiplayer né Que nossa Eu achei muito interessante Esse jogo O jogo de subnáutica Tem multiplayer Tá ligado Duas pessoas tomando susto Junto Vai ser muito da hora Aí volta ali Aquela cena O jogo O trailer Quer dizer Não deixa eu voltar Na verdade Aqui ó Dá pra ver Esse novo veículo Esse novo veículo Parece mais uma orelha Na minha opinião Parece uma orelha Mas Eu achei bem feio Tá sinceramente Não sei se tem como Fazer ele Sei lá Ficar melhor Tá ligado Com certeza tem upgrade Pra ele né Mas só mostrou Esse Esse coisa No trailer né Será que Será só esse Será que Será um Tipo um Simoth Que vai a todos os locais Será que eles Não quiseram mostrar Um Cyclops Da vida Tá ligado Ou o Trash Camarão Nem teve Trash Camarão Aqui nesse trailer né Eu acho que É o vínculo mais famoso Do jogo Nem teve Mas se eu Especial Leviathan Passando ali Mas se você vê Olha isso É um Bicho Deixa eu voltar aqui Antes de colocar Esse tentáculo Na frente da tela Mas é um Ó É um bichão Mano Olha isso Esse aqui Tem cara de Não sei se tem Ah Acho que tem né Tem cara de ser O Leviathan Assim que vai ficar Na zona morta Ou simplesmente Um Leviathan Mais perigoso Que vai ter nesse jogo Dá pra ter uma Comparação de tamanho Do jogador com ele Dá pra comparação Basicamente isso né Subnautica 2 aí né Não sério galera Esse jogo tá Não só de ver Esse jogo já tá lindo Só de ver o jogo Já tá lindo Deixa eu comentar Com vocês aqui né Enquanto deixa o trailer Rolando aí É Não tô com a jogar Tanto galera Que eu falo jogo Quando vou falar Mas esse trailer Tá simplesmente lindo galera Esse jogo tá lindo Só desse multiplayer Já fiquei muito feliz Vou ter alguém pra jogar Não Não vou ter ninguém Pra jogar comigo Ainda assim Vou jogar sozinho A própria página de 5 Se não me engano Diz Jogue sozinho Ou com amigos Se bem que esse amigos Pode ser que tenha Seja mais de 2 jogadores Talvez seja 3 Ou 4 no máximo Vai ser bem interessante Um subnautico oficial Sem ser mod Com multiplayer Já que vários mods Subnautico com multiplayer Existem E acabam mudando Bastante o jogo E também tem que criar Tem que conseguir Fazer um jeito de Ter bastante mais peixe De comida e água Pra você Conseguir pegar água Pra todos os players Pra conseguir bastante comida Porque comida e água É uma coisa bem difícil Eu não tenho Subnautica Não é bem? Mas não tem que dizer galera Eu simplesmente amei Tô muito mais hypado Agora pra jogar O próprio Subnautica Blue Zero Na data que você tá vendo Esse vídeo No dia que saiu Eu ainda só joguei Só fiz Só fiz um episódio Lindo do jogo Mal fiz coisa Próximo live Vou até na Qual o nome? A Doca alguma Estação Delta Estação Delta Se a próxima coisa A próxima área Que eu vou lá Nem vi muita coisa ainda Mas Já tô muito hypado Com esse trailer Na moral Que trailer lindo Maravilhoso Subnautica 2 É oficial A chave que ia ser 3 Porque o Blue Zero É praticamente o 2 Mas só consideram uma DLC Pelo jeito Mas é isso galera Esse trailer tá lindo Maravilhoso Eu tô muito emocionado Por esse jogo E Quero muito mais ver coisa Finalmente Faz anos que não temos notícia De Subnautica Não, deixa eu ver aqui galera Na moral Deixa eu ver aqui A última coisa que tivemos Sobre Subnautica Foi há 2 anos Última notícia que tivemos Teve alguma Não, nem teve Postagem entre esse tempo A coisa foi há 2 anos Que tivemos Olha lá Nossa Eu tomando spoiler Do Subnautica Blue Zero Olha, olha Mas nem eu vou lembrar Até lá Nem vou lembrar O soundtrack do jogo Vai do soundtrack Que é do Subnautica 1 agora Mas Eu vou tentar evitar Olhar ali Mas ó A foto aqui Eu acho que esse vai ser O novo Piper Tá galera Acho que esse vai ser O novo Piper Do jogo Dá pra ver que mudaram O banner aqui Tem 2 players só Acho que o máximo Realmente vai ser só 2 players mesmo Dá pra ver que tem um bichão Ali atrás Ele vai ser roxo Daí naquela iluminação Que vimos Dá pra ver aqui Que ele é roxo E é isso galera Agora sim E agora sim galera Acho que Estrela vai ser simplesmente maravilhoso E é basicamente isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Bastante de Estrela Se você quiser ver Estrela assim Ou comentando por cima Provavelmente eu deixei aí Na descrição do vídeo O link Para o vídeo original Pra vocês não precisar Pra vocês não quiserem assistir Com eu comentando em cima Mas agora sim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se não deixaram Se inscreve no nosso vídeo Amo vocês E E até amanhã Então é isso Tchau galera Fui